Diretamente, restante, love, fuck É o de hora da nascimento no beat, mais uma, toma, toma Sem sentimento, cara de tralha menorzinho do momento As prata brilha, picadilha de malento E na escola ela sempre manda beijo Me pede fora e os bicos se mordem por dentro Não entendi nada, eu vou na luta, me tu marcha Um doze tono corre contando cifrão E pros que falam mal, nós é o tapa na cara Até da Ana Clara, roubei o coração É o menorzinho magnata Sentente ao Nike, boleão, no toque da mais gata De iPhone, 14 e o cabelo na navola A inveja, tá distante, quem me guarda nunca falha É o menorzinho magnata Sentente ao Nike, boleão, no toque da mais gata De iPhone, 14 e o cabelo na navola A inveja, tá distante, quem me guarda nunca falha Sem sentimento, cara de tralha menorzinho do momento As prata brilha, picadilha de malento E na escola ela sempre manda beijo Me pede fora e os bicos se mordem por dentro Não entendi nada, eu vou na luta, me tu marcha Com doze tono corre contando cifrão E pros que falam mal, nós é o tapa na cara Até da Ana Clara, roubei o coração É o menorzinho magnata Sentente ao Nike, boleão, no toque da mais gata De iPhone, 14 e o cabelo na navola A inveja, tá distante, quem me guarda nunca falha É o menorzinho magnata Sentente ao Nike, boleão, no toque da mais gata De iPhone, 14 e o cabelo na navola A inveja, tá distante, quem me guarda nunca falha Sem sentimento, cara de tralha menorzinho do momento As prata brilha, picadilha de malento E na escola ela sempre manda beijo Me pede fora e os bicos se mordem por dentro Não entendi nada, eu vou na luta, me tu marcha Com doze tono corre contando cifrão E pros que falam mal, nós é o tapa na cara